Falamos aqui do estádio de Samba Mês, país basco, norte da Espanha. Eu sou o Guga Vilani e aqui na cabine comigo, Caio Ribeiro. Hoje vamos levar pra você todos os lances, jogadas desse grande jogo. Hoje tem United e City. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Congrê. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Chegou, limpo no desarme. Dalbert. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Chega, faz o desarme, arremesso. Vem substituição, alteração dupla, pra dar fôlego novo. Fica com a defesa, bola interceptada. A posse é deles. Que enfiada de bola no ataque. Bateu, olha o gol. Fica com a defesa. Fica com a defesa. Fica com a defesa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O jogo é City contra Atlético. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. A pita ao árbitro, falta. Começou o quente. O passe para na marcação. Gira a bola pelo lado. Agarra o goleiro. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil. Enfiou. Bola rápida. Quero ver, é para fazer. Gol! Na base da pressão, Caio! E do lado tático, de marcar sob pressão e forçar o erro do adversário. João Pedro retoma a marcação. Bem na bola. A enfiada era venenosa. Ele aparece e corta. Vem. Bola rápida. Chegou para fazer. Valoriza. Tem perigo. Defendeu o goleiro. Evita o doblete, Caio. De cabeça. O goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. A marcação estava ligada. Esperta, corta o passe. Que chance para fazer. Mata o ataque. Roupa para ficar com ela. Antecipou muito bem. Fez o corte. Segue o perigo. Gol! Que pressão! Que raça, Caio! Que entrega dessa equipe, Vilani. Pressão forte para não deixar sair jogando. E retomar a bola ainda no campo ofensivo. Cochilou. O Cachimbo caiu. Perdeu a posse. Boa enfiada de bola. Para mandar para o gol. Tira a tinta. Vai para fora, cara a cara. Ele emendou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força, Vilani. Bateu muito forte. E aí acabou faltando um pouquinho de direção. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Corta o passe em profundidade. Ia levar perigo. Dali pode até cruzar. Bote preciso sem pênalti. Tava de olho. Deu bote sem antecip e corta. A bola não chega. Por isso ele recua para ajudar. Posse de bola retomada. Enfia a bola para correr. Ele partiu cedo demais. Subiu a bandeira. Ensina Romário. Não tem criação. Ele volta para armar a jogada. Dá para soltar a bola. Ele tem opção. Olha a chance para diminuir. Desarmou no último instante. Ele ia chutar. Acaba o perigo. Ótima enfiada de bola. Defesa segue preocupada. Tem perigo. GOOOOOOOL! Para seguir com o Florentino. Aumentando a vantagem. Eles vão atropelando. Devolve a bola para eles. GOOOOOOOL! 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 Entrada limpa. Recupera. Olha que bola enfiada. Pegou. Tem rebote. Está marcado o escanteio. Preferiu a bola curtinha. Intervenção para salvar. Na área de defesa. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Dá para armar pela lateral. GOOOOOOOL! 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 De graça. Gol aberto escancarado para ele. E aí. GOOOOOOOL! 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 Chega a zaga e toma. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Acaba o primeiro tempo e o jogo se encamina. A pita ao árbitro, recomeça o jogo. Por enquanto, o Atlético vai perdendo. Rabisco, passou de passagem. Falhou a marcação ali. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. João Pedro. A defesa recupera a posse de bola. O City perde a posse. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. O terceiro, dele de novo. Dá a música do Fantástico pra ele. Se tem campo, ele carrega. Cabe o levantamento. A bola saiu pela lateral. Arremessa o rim, esperta a defesa. Agradece, sai com ela. Pra fora. Bola batida de longe. Veio com muito perigo. É uma bola de presente. Chega e tira. Chega e tira. Numa boa. Fica com a defesa. Bola interceptada. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Vem perigo. Pressão na boca do gol. Vamos pro arremesso. Boa chance pra cruzar. Olha a chance do contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Gol aberto. É agora. Gol. Ele tava livre. Era só empurrar pro gol. Gol. Aquele pior tipo. Eu daria um caminhão de dinheiro pra entender o que passa na cabeça dele. Gol contra. Não basta um. Meu Deus. E aí a gente revê um momento de infelicidade pelo qual ninguém quer passar. Gol contra. Gol. Gol. Gol contra. 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 A CIDADE NO BRASIL